Nós vamos conversar agora com o senador Lazer Martins. Senador, qual a expectativa para esse segundo dia? Será que os trabalhos vão andar como ontem ou vão dar uma acelerada? Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Olha, vai ser, com toda certeza, um dia extremamente exaustivo e uma noite exaustiva, Marcela. Eu há pouco subi o elevador no momento em que chegava o presidente supremo, Lewandowski, pelo elevador dos senadores e eu perguntei, e aí, presidente, como é que será o ritmo agora? Ele disse, olha, vamos até o fim. Então, não sei se você já tinha dado essa notícia, não haverá interrupção, a não ser aquelas quatro e quatro horas para um descanso de meia hora. De modo que vamos trabalhar a noite toda, madrugada, e a previsão é ir até amanhã perto do meio-dia, sábado até perto do meio-dia. Aí, deve terminar a ouvida das oito testemunhas, apenas duas. Perdeu-se muito tempo no primeiro dia e faltam seis. E aí termina o trabalho sábado ao meio-dia, descanso, domingo e segunda-feira, o grande dia das maiores expectativas, principalmente do pronunciamento da Dilma, da presidente afastada. E na terça-feira, a previsão do pronunciamento dos senadores, que eu acho onde iremos tranquilamente até a quarta-feira. No resumo, é isso que certamente vocês também já estão divulgando. Então, está certo. Quando a gente ouve, então, essa notícia de que não haverá interrupção a partir de agora. Não haverá interrupção. Essa é a novidade que todo mundo estava com curiosidade de saber. Pelo que disse há pouco o presidente, não haverá mais interrupção, a não ser as quatro horas com o intervalo. E vamos até, pela nossa previsão, até sábado, meio-dia. Muito obrigada pela informação. Esse foi o senador Lazier Martins, trazendo a informação, então, que a previsão de término dessa fase aqui, de oitiva das testemunhas, deve acabar no sábado, ao meio-dia.